Aqui filho de Alponito, obrigado Geraldo aí pelo apoio Vi sua atuação desde ontem na igreja, parabéns Os homens de Deus também tem que estar no meio do povo Mas queremos agradecer a todos os idosos Que se encontram aqui nesta tarde Mais uma vez, trazendo esse lazer pra vocês Mas hoje é um dia muito especial, que é o dia da Ró Então vamos cantar parabéns pra todas as avós Que Deus possa proteger vocês Que são avós, que são mães E que o ano que vem, comunidade de Alponito Nós possamos com fé em Deus, com fé em Nossa Santana Estar aqui comemorando mais uma festa Junto com essa comunidade ordeira Junto com esse povo maravilhoso de Alponito Com os amigos também que se fazem presentes E os visitantes, e os filhos da terra Que não esquecem essa terra nesse momento Que todos os anos tenha o prazer de vir compartilhar Aqui com todos os mundos novenses Agradeço de coração a cada um Das pessoas que trabalham com a gente lá na prefeitura Em nome do Cais, da Secretaria de Assistência Da pessoa de Naninha, a gente agradece aí Todos os demais funcionários Funcionários, João Manuel, enfim Agradecer a presença do vereador Fernando Que se faz aqui presente com a gente Valeu China Lino, muito obrigado Lino pelo apoio Zilton Adriano, essa festa foi tudo com vocês aí Não poderia também deixar de falar de Nilton Que deu esse apoio à festa Enfim Todas as pessoas merecem esse relogio Porque a festa sem essas pessoas também não acontece Obrigado Aguimar Rios aí Com a imprensa Vocês que passeçam aí o site de Aguimar Rios Vão poder estar compartilhando Com todos esses momentos hoje à tarde aqui E que Deus assim possa nos proteger Que aqueles que vão retornar às suas cidades Retornem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus acompanhe vocês na sua estrada Voltem sempre A cidade está de coração aberto para receber vocês Valeu meu velho Atenção aqui Eu queria uma salva de palmas Não só para o prefeito Mas para todos os altobonitenses Que fez essa festa linda Com segurança, sem briga Então uma salva de palmas para vocês E para o nosso prefeito E para o nosso prefeito